O coração de carro forte, carrega a riqueza de um maluqueiro Falou se eu caí num golpe, junto com o setor marixo inteiro Acho que o beijo dela é mágico, com efeito tragico Mistura o isque e amor, com um copão de plástico O sorriso é sadico, olha emblemático Nenhum matemático resolveu esse caô Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da poche Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da poche Tem coração de carro forte, carrega a riqueza de um maluqueiro Falou se eu caí num golpe, junto com o setor marixo inteiro Acho que o beijo dela é mágico, com efeito tragico Mistura o isque e amor, com um copão de plástico O sorriso é sadico, olha emblemático Nenhum matemático resolveu esse caô Vou assaltar seu coração de carro forte Oh, eu vou dar fuga e te levar dentro da poche Oh, vou assaltar seu coração de carro forte Oh, eu vou dar fuga e te levar dentro da poche Oh, eu vou dar fuga e te levar dentro da poche Oh, eu vou dar fuga e te levar dentro da poche